O acidente aconteceu neste condomínio de apartamentos na Vila Mutirão, região noroeste de Goiânia. O menino de apenas 3 anos caiu de uma altura de aproximadamente 12 metros. A família teria se mudado para o local há cerca de duas semanas e estava se adaptando à nova rotina. No apartamento, que fica no terceiro andar do bloco 3, não foram instaladas as telas que poderiam ter evitado a queda. Eles ainda não tinham tido tempo hábil para colocar a telinha de proteção no apartamento. E eles colocaram o berço muito próximo da janela e a criança de vez em quando pegava lá na janela e subia. Esta foto tirada de um dos quartos mostra brinquedos na cama e a janela sem a proteção. O menino foi socorrido com vida na emergência do hospital com suspeita de traumatismo crâniano. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela polícia militar, a criança estava na companhia da mãe e do namorado dela no apartamento no momento do acidente. Eles estariam dormindo quando acordaram assustados com os gritos de pedido de socorro. O casal então foi até a janela e avistou a criança caída no térreo, ali na área de serviço de um dos apartamentos. Eles então desceram rapidamente, foram até a criança, pegaram ela, colocaram no carro e seguiram para o hospital de urgências aqui da região noroeste, que fica a cerca de 4 quilômetros de onde nós estamos. O estado de saúde do garoto era bastante delicado. A criança está internada na UTI do UGOL. Precisou ser entubada para tentar estabilizar o quadro de saúde e segue em estado grave. A polícia civil já iniciou as investigações para saber as causas do acidente. A princípio, após ouvir os policiais que conduziram a ocorrência, bem como o padrasto, não nos pareceu que havia dolo, que é a vontade livre e consciente de produzir o resultado morte. Então, a princípio, nós estamos fazendo um procedimento baseado na tese de culpa. Então, fazer o procedimento, pedir a perícia no local do crime, bem como o laudo. E ele responderá, a princípio, por lesão corporal culposa, que é uma pena de 1 a 3 anos. E no final do processo, o juiz ainda pode conceder o perdão judicial, se realmente comprovar que eles não tiveram essa intenção e que o resultado foi muito mais danoso para eles do que a pena da justiça. O delegado orienta que o acidente com a criança serve de alerta para outros pais. É um alerta de segurança para as famílias que moram em prédio, que tem piscina em casa também, colocar telinha de proteção, tanto nas janelas quanto na piscina. Eu tenho, igual eu falei, criança em casa de 3 anos. Na hora que eu ouvi essa história, eu já pensei no meu filho. Às vezes, um minuto que você descuida, é o tempo que esse menino entra na água ou pula de um prédio e acontece uma catástrofe como essa aí.